A população deve colaborar com pesquisadores do Ministério da Saúde que buscam dados para melhorar o acesso a remédios pelo SUS. Os entrevistadores já estão em campo para coletar as informações que vão ser analisadas por professores de 12 instituições parceiras do Governo Federal. Ao todo serão 38 mil entrevistados de 245 municípios brasileiros. A pesquisa vai analisar os hábitos da população relacionados ao consumo de medicamentos, tanto no acesso a eles quanto na utilização de remédios. Nós estamos definindo a utilização, o que e como é utilizado e acesso, como essas pessoas conseguem esses medicamentos. No Rio Grande do Sul, o grupo já passou por três cidades, mas tem tido dificuldades em acessar os domicílios para aplicar o questionário. As pessoas estão muito receosas de receber o entrevistador dentro da sua casa e mostrar para eles os seus medicamentos. Isso mexe muito nos nossos resultados, impacta muito, porque a gente precisa que as pessoas que foram sorteadas nos atendam. Ela é comunicada quando o nosso entrevistador bate na porta. A gente não tem uma notificação prévia. Eles estão identificados, eles têm um crachá, têm uma camiseta, têm todo um suporte do Ministério da Saúde para dar essa confirmação que essa pesquisa de fato existe. Não permitir a realização da pesquisa impacta diretamente no resultado. Só nos últimos dez anos, os gastos do governo federal com medicamentos passaram de R$ 1,9 bilhão para R$ 11 bilhões. Mas mesmo com esses investimentos, algumas pessoas ainda têm dificuldades em obter remédios disponíveis pelo SUS. Há dois anos, Vera utiliza uma medicação disponibilizada pelo governo, mas conta com a sorte. Já três vezes faltou. Eu fiquei três meses sem o remédio, né? E vamos ver se hoje vai ter. Agora eu estive no postão para pegar os remédios da hipertensão, também não tinha. É difícil nesse momento, o que a senhora faz? A gente tem que procurar comprar quando não é muito caro, né? São problemas como o de Vera que o sistema quer identificar. Mais do que ajudar a si mesmo, quem participa da pesquisa colabora para a construção de um futuro melhor. O que é importante as pessoas identificarem é que os resultados desta pesquisa não são benéficos para os indivíduos que estão sendo entrevistados. Eles são benéficos para todos. Com isso, a gente pode montar uma política pública adequada que forneça os medicamentos certos, no tempo certo, no local certo. Nós precisamos saber quantos medicamentos o governo precisa comprar e aonde ele precisa colocar esse medicamento para que as pessoas consigam obter esse medicamento, levar ele para casa e usar ele corretamente. Aconteceu hoje, no bairro Lomba Grande, em Novo Hamburgo, o segundo encontro regional da biodiversidade. Além da troca de experiências, o encontro teve como objetivo a circulação das sementes tradicionais e crioulas. O diferencial da semente crioula é a modificação ao longo dos anos sem passar por processos químicos. A biodiversidade foi a principal característica do evento. Se tu for olhar aqui hoje, tu não vai ver a maioria dos produtos no balcão das pretendeiras dos supermercados. Por quê? Porque comercialmente se padronizou a alimentação. Desta forma que hoje se mostra a alternativa, inclusive a alimentação, com uma qualidade muito grande e variedade muito maior ainda. E isso nós, governos do estado, temos bancado, apoiado, para melhorar as condições do homem do campo e economicamente também. É uma possibilidade de aprendizagem, de trocas de sementes, de intercâmbio, de conhecimentos, de práticas de produção agrícola e, acima de tudo, aqui a gente tem uma festa de vida, porque é o resgate da questão, por um lado, das sementes, das tradições, por outro lado, de afirmar um conceito que é cada vez mais necessário, que é a integração do homem com o meio ambiente. Dentro do segundo encontro regional da biodiversidade, os agricultores de Novo Hamburgo e de outros 33 municípios do estado puderam expor e também comercializar os seus produtos aqui na Feira de Experiências. Mário, que é vice-presidente da Associação dos Guardiões das Sementes Crioulas, veio de Ibirama, que fica no centro do estado, para expor os seus produtos. É importante para nós, que nós também temos os nossos eventos lá, como o Dia da Troca e a Festa Estadual do Milho Crioulo. Então, também o pessoal daqui participou com nós no último Dia da Troca, em agosto, e também agora fomos convidados para participar aqui. A variedade dos produtos chamou a atenção. Suzete aproveitou para provar e comprar o mel produzido em Novo Hamburgo. Eu sou consumidora assídua de mel. Todos os dias de manhã tem que ter mel no meu café. Vai levar para São Jerônimo, então, o mel da Lomba Grande? Da Lomba Grande, com certeza. A gente sempre participa das atividades aqui da Secretaria, da Imaterna, desses órgãos, para a gente expor os nossos trabalhos, nossas atividades, nosso dia a dia, que a gente trabalha nessa parte da apicultura. Então, é muito bom a gente ter essa oportunidade para mostrar também os produtos. Para mostrar e também comercializar, porque está agradando. Sim, a gente aproveita também para comercializar, porque é importante também para a nossa parte, nossa função, não só trabalhar, mas também poder colocar esses produtos no dia a dia, no mercado, para as pessoas conhecerem e também levarem. Crianças e lideranças do Movimento Sem Terra fizeram uma caminhada hoje em Porto Alegre. O objetivo da manifestação foi reivindicar melhorias para os assentamentos e qualificação na educação. Em torno de 400, Sem Terrinha fizeram uma caminhada que iniciou na Avenida Presidente João Goulart, próxima à usina do gasômetro em Porto Alegre. A ação teve como foco melhorias nas escolas em assentamentos. Lilian veio pedir investimento na escola do assentamento Ibicuí, em Santana do Livramento. As estruturas nas escolas são péssimas, queremos reformas ou novos prédios. Qual é a situação da escola lá em Joia do assentamento? A situação é o transporte e alguma questão assim, mais informática, sala de informática, algumas estruturas faltam ainda. Os Sem Terrinha foram até a Secretaria do Estado da Educação para apresentar as reivindicações. Um grupo menor foi recebido na Secretaria da Educação. Os alunos leram cartas pedindo melhorias nas escolas em assentamentos. A região de São Gabriel é uma das mais necessitadas. Nós temos uma pauta de reivindicação de ampliações de escolas de ensino médio, construção de escolas de ensino fundamental, e principalmente a situação das escolas de São Gabriel, que já estão no Ministério Público há mais de três anos, na construção de escolas que possam atender as crianças mais próximas das suas casas, em vista das péssimas condições das estradas, da falta de luz, da falta de água, que vivem as famílias assentadas em São Gabriel. Segundo a Secretaria da Educação, novas escolas vão ser construídas nos assentamentos em Itacurubi, São Gabriel, Piratini, Sananduva, Canguçu e Herval. Retomamos em 2011 o atendimento das crianças dos assentamentos de uma forma legal, legítima, e estamos de lá para cá trabalhando intensamente para garantir seis escolas novas em assentamento e a reforma total de mais sete e a melhoria da estrutura em geral onde os assentados são atendidos. Estudantes de Alvorada têm um motivo a mais para ir à Feira do Livro da Cidade. Como forma de incentivo à leitura, os 18 mil alunos da rede municipal ganharam um vale de 20 reais para comprar um ou até mesmo dois livros. A professora da quinta série da Escola Normélio de Barcelos preferiu trazer os vales com ela e só distribuir às crianças já dentro da feira. As crianças às vezes acabam perdendo os vales, então a gente se organiza de uma forma, conta o número de alunos, recolhe os vales para entregar só aqui e verificar se o aluno fez uma boa compra. Com o vale livro na mão, eles foram direto às compras. O projeto do Executivo, aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, garante a cada estudante da rede municipal o valor de 20 reais para compras na 13ª Feira do Livro de Alvorada. O projeto soma um total de 360 mil reais e vai beneficiar 18 mil alunos. Ele pode chegar aqui, escolher o livro e comprar e levar para sua casa e socializar e multiplicar os sonhos que a gente tem quando a gente lê, a gente viaja, multiplicar com a sua família e depois com seus colegas. A grande importância do projeto é fazer com que as crianças realizem o sonho não só de vir à feira, mas também de adquirir um livro, coisa que para alguns é a primeira vez que acontece. Nunca comprei. Eu nunca vi na Feira do Livro. E a primeira vez? Primeira vez. Eu escolhi de super-heróis o Batman e os Homens de Ferro. Foi difícil escolher, porque é muito, muito lindo. Achei legal. Bem interessante. Eu sei que não ia poder comprar nenhum livro. É a primeira vez. É bem legal, eu gosto de ler. A feira também tem outras iniciativas particulares para incentivar os jovens à leitura, como é o caso da escritora de literatura infanto-juvenil, que colocou à venda obras por 10 reais. Leia Cassol, que também é contadora de histórias, ajuda as crianças na escolha e aproveita para autografar. Faz 10 anos que eu escrevo, mas há 17 que eu conto histórias. E quando a gente conta e é encantado pelas histórias, a gente acaba encantando as crianças também. Com programação variada, a feira vai até domingo e tem foco nas crianças e adolescentes. Nós temos muitas peças de teatro, horas do conto, atividades culturais voltadas, todas elas ligadas à questão do livro e da leitura. A prefeita de Torres, ela vai nos trazer um balão aqui no domingo pela manhã. A gente convida toda a população dos arredores que nunca viu um balão de perto, de repente, com sorte, pode até dar uma voltinha no balão, subir e descer. Com sorte. De sacola na mão, depois de escolher os livros, a alegria está completa. Comprei dois lá na banquinha. E nada melhor que uma especialista no assunto para dar dicas de como despertar o gosto pela leitura nos pequenos. A história é muito mais do que só o livro. É o ficar pertinho, é o afeto. E isso não tem como não trazer a criança para dentro do livro. Lembrando que a 13ª Feira do Livro de Alvorada vai até domingo e acontece na Praça João Goulart, Avenida Presidente Getúlio Vargas, no centro da cidade. O Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre oferece amanhã exames de visão gratuitos para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos. A distribuição de senhas começa às 8h30 da manhã e a ação ocorre até às 3h da tarde. A instituição fica na rua Walter Boyle 285, no bairro Vila Ipiranga. O evento marca o Dia Mundial da Visão, que é comemorado amanhã, e o Dia da Criança, neste sábado. Assista depois do intervalo. O perigo que vem do céu. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais lança documentários sobre incidência de raios no Brasil.